Seja bem vindo pessoal ao canal X-Projetos No vídeo de hoje vamos aprender a como atirar elásticos utilizando apenas a mão A maneira mais simples que a maioria das pessoas conhece é dessa maneira aqui Você vai prender o elástico no dedinho Vai passar ele aqui por trás do dedão E prender aqui na ponta do dedo indicador Assim Dessa maneira você consegue atirar apenas um elástico Observe Agora eu vou ensinar a vocês a como atirar vários elásticos O primeiro você vai prender aqui no dedinho Tranquilo? Vai dar a volta pelo dedão Vai roscar aqui no dedo indicador O segundo você vai roscar aqui nesse dedo aqui Vai roscar aqui, passar por trás do dedão e roscar no dedo indicador E o terceiro você vai roscar aqui no dedo do meio Sai aqui de trás Ou sai com o dedo indicador Agora para atirar os elásticos Primeiro vamos soltar esse dedo Depois o de baixo Depois o de baixo Assim Se você gostou do vídeo deixa aquele like Se ainda não é inscrito no canal Escreve-se para ficar perto de todas as novidades Sugestão de vídeo Deixe seu comentário aqui embaixo Valeu Um forte abraço Fui Tchau 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 Tchau